Programa Arte de Viver, apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Orto Molecular, terapia de reposição de óleo e elementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. E hoje eu converso com meus queridos amigos Jorge Jorge, Márcia e Bernardo, que faz tempo que não vinham no programa, não é? Para nós falarmos um pouquinho sobre os astros, como é que estão os astros agora, esse ano, mês de agosto, nós tivemos aí Júpiter que entrou no signo de leão. Eu tenho acompanhado, viu? E o pessoal, você sabe que a semana passada eu estava no cabeleireiro e estavam me dizendo, olha, Júpiter entrou em leão, eu sei que Júpiter é signo de dinheiro, está todo mundo louco para saber. Para ganhar, né? Então, por favor, vamos começar falando. Até porque as pessoas, eu quero agradecer, estar novamente no seu programa esse ano, agradecer ao telespectador aqui, é que esse ano, acho que as pessoas sentiram bastante, e a gente havia chamado a atenção disso no comecinho do ano, no seu programa mesmo. Nessa questão de que o país, o Brasil, e todo mundo ia passar por várias intempéries, como se dizia assim, oscilações, e nós ainda estamos. Assim, Júpiter realmente entrou agora no signo de leão, foi em julho, no mês de julho, ele vai ficar até 2015, até por volta de agosto de 2015, fica 12 meses. Então, assim, não somente para o signo de nascimento, mas assim, para o geral, é interessante, porque Júpiter ficou em uma quadratura, desculpa, Júpiter ficou em um aspecto tenso no céu, com três outros astros, e agora ele deixa esse aspecto tenso. Então, na verdade, a gente não pode só agregar a posição de Júpiter, entrando no leão, que tende a facilitar. Ele saiu de uma configuração bastante tensa no céu, que afetou todos os povos, as organizações e a parte material, e a parte política. Agora, ele realmente entra no signo de leão e começa a abrir novas portas, novas portas para o mundo, no aspecto de beleza, de estética, também das artes, no aspecto também de crescimento. E, principalmente, uma coisa que a gente não pode deixar, as pessoas pensam muito no lado material. Júpiter entra em leão, ele mexe muito com o talento pessoal de cada um. É muito importante hoje você ser criativo, você se expandir aquilo que você é, que você quer, e, principalmente, aquilo que você acredita. Porque Júpiter em leão tem muito a ver com a vocação pessoal. Ah, isso é muito bom. Então, nós vamos ter, vamos dizer assim, a partir de agora, vamos dizer assim, tempos melhores, porque, gente, vamos combinar, vai, foi difícil, hein? Não, não foi, está sendo. Está sendo o punk, hein? O primeiro semestre, realmente, as tensões, os conflitos foram muito fortes, né? Porque a gente estava com astros pesados, em tensão no céu. Agora, essa entrada do Júpiter, que teve em julho, no signo de leão, também começam a abrir outras coisas, porque nós vamos ter, setembro e outubro, uma boa relação do Júpiter com o Urano, que é o regente de Aquário. Ah, que bom. Fale tudo do meu signo. Calma, Mônica, ainda não. Não foi bem isso. Não me esconda nada. Então, assim, é uma relação benéfica entre Júpiter e Urano, que traz mais questões relacionadas à criatividade, busca de novas alternativas, para a parte tecnológica também é interessante. Tanto Júpiter quanto Urano são dois astros que gostam de novidade, de aventura, de conhecimento. Então, essa área do conhecimento, de buscas, de outras soluções, é o momento de a gente ir encontrando alternativas diferentes para os problemas que a gente possa estar enfrentando também. Então, é um momento legal também para as pessoas se aventurarem mais. O Júpiter em Leão traz muito mais essa coisa da fé, do otimismo, da autoconfiança e essa vontade de ousar mais. Agora, vamos falar... Desculpa, eu interromper. Júpiter em Leão quer dizer que só vai beneficiar quem é leonino? Não. Vamos explicar para o nosso telespectador. Beneficia bem os signos do elemento fogo. O que são? Ares, Leão e Sagitário. Esses três signos tendem a receber mais os benefícios de Júpiter, relacionados ao crescimento, à expansão, a oportunidades. Esse é um astro que tem a ver com sorte. Então, é aquela época em que muitas portas se abrem. Vamos dizer assim, você está investindo em uma coisa e a coisa não anda. Portas fechadas. A entrada de Júpiter propicia uma abertura, de repente, do nada. Aquela pessoa que não te recebia, vamos dizer assim, ela já te escuta, leva você em consideração. Não lembra de você. Bons contatos. É impressionante isso. A Mônica está preocupada com o aquário. É, porque esses signos não são meus. Eu vou acabar esse programa. Ela quis fazer isso. Mas é o oposto. Daqui a pouco, vamos deixar para o final, porque o aquário é penúltimo, não é, Jorge? É verdade, é verdade. Não pode falar já. Ainda tem quantos? Dez, né? Na frente. Dez na frente de aquário. Sim, porque também, por oposição, ele favorece também a expansão para os aquarianos. Até por estar em oposição, você também recebe os fluxos planetários favoráveis para a sua vida. Ou seja, oportunidades. Quando a Márcia fala sobre sorte, realmente, é o aço da sorte, é uma linguagem antiga que a gente utiliza em astrologia. Mas hoje, a gente vê que sorte são oportunidades, diretas ou indiretas. Porque muitas vezes, é o que eu tenho falado, às vezes o dinheiro não entra para você através do cash. No dinheiro mesmo. Mas ele pode entrar em imóvel, ele pode entrar em oportunidade, em uma melhoria do emprego. Que isso vai gerar uma renda, vai gerar um benefício melhor para você. Isso que é importante a gente estar ligado. E quando eu falei anteriormente da vocação e do talento, isso também é importante. A pessoa focar naquilo que ela gosta de fazer, naquilo que ela gosta de desenvolver na vida dela, como carreira pessoal. Já voltamos a falar. Ouça agora uma dica do Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, quando um imóvel é construído e há uma inadimplência, por exemplo, esse imóvel ele é vendido, quem é que vai pagar afinal esse imóvel? A construtora ou o novo proprietário? Mônica, você sabe que muitas construtoras, infelizmente, têm um comportamento que eu considero inadequado. Algumas até colocam isso na convenção, dizendo que enquanto não for vendida aquela unidade, ela é isenta de condomínio. Eu já tive um caso específico, alguns casos específicos, melhor dizendo, onde a construtora estipulou lá que enquanto ela não vendesse, não pagaria o condomínio. Acontece que aquela unidade, ela tem que entrar no rateio. Claro. Por mais que se diga que, ah, mas não vendeu, não tem ninguém morando, não usa o elevador, não importa. As despesas condominiais, elas são assumidas por todos os condôminos. E essas exceções, privilegiando um determinado proprietário, elas têm que ser baseadas na lei. A lei não fala isso. Ou seja, se essa unidade ainda é da construtora, o ônus é da construtora? Quem comprar o imóvel, normalmente quando você tem esse tipo de transação, o construtor fala, não, não tem nenhuma dívida, faz até uma declaração dizendo que não tem dívida. Mas na prática, isso é uma falácia. Por quê? Porque existe aquele débito que não foi pago durante o mês. Você quer dizer que, vamos supor que há um ano, essa unidade esteja fechada, o novo proprietário vai ter que pagar um ano de condomínio? Ou abater na hora da compra. Gente, isso é um absurdo. Isso tem que estar muito bem escrito, porque você já imaginou? Aconteceu uma situação dessas e a proprietária que adquiriu o imóvel foi processada pelo condomínio, quase desfez o negócio. E aí a construtora teve um bom senso de ir lá e arcar com os custos. Porque por lei, em tese, quem arcaria seria o proprietário novo. Nossa, então, olha, nós temos que ter muito cuidado, hein? Com certeza. Vamos para um rápido intervalo, não saia daí. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente, que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.